Este gato desnutrido, desidratado, sujo e doente, foi encontrado nas ruas e levado para um abrigo. Os olhos dele estavam cobertos com crostas tão grossas que ele nem conseguia abri-los. Ele tinha andado pelas ruas completamente cego, disse Carmen Inberg, que cuida do abrigo. Carmen levou algodão, coton inglês, este foi o nome que deram a ele no abrigo, ao veterinário. Ele honronou o tempo inteiro enquanto era examinado, a mulher disse. Em pouco tempo, depois de algodão ter sido tratado, ele conseguiu abrir seus lindos olhos. Foi uma surpresa boa, ver que ele tinha um olho azul e um olho amarelo, Inberg disse. Agora o algodão está saudável, seu pelo branco e gostoso cresceu novamente. O gato está pronto para ser adotado por uma nova família. Algodão adora atenção, Carmen disse. Ele vocaliza bastante e vem até você pedindo por amor. Às vezes, ele fica super estimulado e dá mordidinhas de carinho, mas geralmente ele se controla. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma